Poucos ainda, Deus mostrou este lugar, do outro lado da montanha viemos pra cá, do outro lado da montanha viemos pra cá. Que era bem cedo ainda, Deus nos deu este lugar, neste lado da montanha viemos plantar. Desse lado da montanha viemos plantar, uma igreja viva que amar, Jesus filho de Deus. Tirada em sua palavra e no poder do seu evangelho, a nova aliança, o perdão do Pai. Espírito Santo, Consolador, promessa bendita do meu Senhor. Não somos poucos agora, pois aqui neste lugar, Deus nos tem acrescentado e nos fez prosperar. Muitos têm sido alcançados, desde aqui e além mar, e o amor é semeado onde Deus nos manda. Muitos têm sido alcançados, desde aqui e além mar, e o amor é semeado onde Deus nos leva. Onde Deus, onde Deus, onde Deus nos leva. Amém, meu Deus, amém, Jesus. Todos nós, estamos muito alegres com o que Deus nos concedeu. A Bethânia começou em 1966 e éramos um pequenino grupo, cerca de 70 pessoas. Hoje, hoje, Deus nos deu o privilégio de caminhar com o Cristo e somos muito mais do que isso. E temos ido a muitos outros lugares. Por isso, nosso canto é cheio de alegria e de louvor. Senhor, me alegro em Ti, de chuva e luz salta o meu coração. Pois vitórias recebi e também perdão. Pois vitórias recebi e também perdão. Cantamos aleluia. 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 Todos nós. Então, cante comigo. Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia E na multidão dos santos, eu quero declarar Não só com a minha boca, mas também com o meu viver E da minha vida, Tu és Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia Amém, meu Deus, amém Senhor, é para Ti o nosso louvor, nossa gratidão Todas as nossas palavras, Senhor, de alegria As nossas palavras de boa memória Da riqueza, da graça, da misericórdia Com a qual o Senhor tem ungido nossos corações É para Ti, Senhor Nossas músicas, nossa poesia Nossa meditação Nosso encontro É contigo, é em torno de Ti É para dizer, muito obrigado Pai de amor Recebe nosso culto Recebe nossa adoração Recebe nosso louvor Depositamos nosso coração no Teu altar E dizemos Se bendito, Senhor, entre nós Seja santificado o Teu nome em nossos corações Muito obrigado, meu Deus Nós Te adoramos Cultuamos o Teu santo nome Nós Te louvamos em nome de Jesus Amém, Pai Santo Amém, Senhor Conosco está o Maestro Moisés Essa orquestra maravilhosa E agora nós pedimos Ao Espírito Santo Que conduza o Seu servo Para que Ele nos conduza Nessa caminhada de louvor Na Sua presença Maestro Relíquido Ao Rei dos Reis Toda honra, toda glória E todo louvor Se você vai aplaudir Aplauda Ele com força Aleluia Glória a Deus Deus abençoe a sua vida É meu irmão e minha irmã Aqui é o Ministério de Louvor Da Igreja Maranata Lá da Tijuca E o nosso Ministério de Louvor Todas as ceias Todo primeiro domingo do mês Nós fazemos o louvor Juntamente com essa orquestra E quando a gente Tem essa saída assim Nós levamos Perdão Todo o pessoal que pode levar E é uma festa Como já começou Essa festa Nesse lugar Nós estamos gratos Ao Senhor E eu quero encorajar Eu quero te encorajar A ficar de pé Nessa noite Que nós vamos cantar Ao Senhor Uma canção Que nós gostamos muito Lá na Tijuca Que o nome dela É alegria Gosto muito dessa palavra A alegria do Senhor É a nossa força Amém Então eu queria encorajar Você a cantar Com toda alegria Com toda força Com todo entusiasmo Porque o Senhor Está neste lugar Aleluia Glória a Deus Um Dois Um Dois Um Tem suas palmas aí Tem Tem A alegria É viver feliz Sem importar Com a situação Cante Sem honrado Ao ser humilhado Em escassez Ou fatura de pão A alegria É poder pedir Ao Deus Bendito Pelo meu irmão É viver No mesmo sentimento De afeto De consolação A alegria É saber Que Deus Segundo a sua glória E riqueza Vai suprir Nossas necessidades Com certeza A alegria A alegria É tudo perder Sem perder Nada Do amor De Deus Ele é Cristo No conhecimento Dos caminhos Cante Cante A alegria A alegria A alegria Essa alegria O Senhor nunca vai acabar A alegria A alegria A alegria A alegria A alegria Nos fachando Querer Quanto Realizar Cante Cante A alegria É Sem importar Com a situação Cante 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 Ser honrado Ou ser humilhado De escassez Ou fartura De pão A alegria É poder pedir Olha aí Ao Deus Bendito Pelo meu irmão É viver No mesmo sentimento Do dia A perda De consolação A alegria É saber Que Deus Glória a Deus A sua glória E riqueza Vai suprir Nossas necessidades Com certeza A alegria É tudo Perder Sem perder Nada Do amor De Deus Vender Cristo O conhecimento Dos caminhos Então cante A alegria A alegria A alegria A alegria A alegria Não vai acabar Não A alegria A alegria A alegria Ele nos faz Tanto querer Como realizar Cante Cante A alegria A alegria A alegria Todo dia A alegria A alegria Ele nos faz tanto querer, como realizar Só o Senhor que faz tanto querer, como realizar neste lugar Glória a Deus, aleluia Deus é bom? Não, você não me ouviu, Deus é bom? Em todo o tempo Ele é maravilhoso, exalte o teu Deus aí neste lugar Vou cantar uma canção também, que ela mexe comigo, diz assim Vencendo vem Jesus Ah, você não ouviu o que eu falei, vencendo vem Jesus Vamos lá maestra Piano que é voz, piano que é minha voz Ah, piano que é piano É uma linguagem técnica Piano que é piano e não que é voz de... Ok? Chegou? Chegou, opa Um, dois, três Cadê suas palmas? Cadê suas palmas? Qual a alegria? Quero te ouvir Quero te ouvir Cada vez Vencendo vem Jesus Levante as suas mãos e faça assim, ó Glória a Deus, aleluia 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 Sobre as palmas, sobre as palmas 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 O clarim que chama aos grintes A batalha já soou Pisco a frente do seu povo O tirão já conquistou O inimigo é inventirada Seu furo faz em ti Vencer do bem de Deus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem de Jesus Aleluia Este glória refusente Sobre as nuvens descerai E as nações e os reis da terra Com poder governará Sim, em paz e santidade Toda terra nos virá Vencendo o bem de Jesus Glória, glória, aleluia Vencendo o bem de Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem de Jesus Aleluia E por mim é entonizado As nações ao te julgar Todos grandes e pequenos O juiz ao te cará Onde estão os remédios do Senhor Onde estão os remédios do Senhor aí, meu irmão? O futuro de cantar Vencendo o bem de Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem de Jesus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Que Deus maravilhoso Glória a Deus Aleluia Um dia chegou um pastor e falou pra Um outro na igreja E falou, pastor, tem um Um pastor aí, o nome dele é Bené Gomes Aí ele falou assim, eu nunca ouvi falar Aí disse assim, nunca ouviu falar Mas ele fez aquela música O único que é digno de louvor Ah, se é a pessoa que fez essa música Chama ele pra cá, que eu quero conhecer ele agora O único que é digno de receber Todo louvor e toda glória Você pode levantar suas mãos aí nesse lugar Aleluia, glória a Deus O único, ele é o único, ele é o único Aleluia Glória a Deus Então cante Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Diga Ao rei eterno e imortal Invisível 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 Mas real A ele A ele Ministramos O louvor Ao único Cante mais uma vez Ao único Que é digno De receber A honra e a glória A força e a glória A força e o poder Diga ao rei Ao rei eterno e imortal Invisível É o mais real A ele A ele Só a ele Só a ele Que é digno Que é digno e imortal Que é digno e imortal A glória A honra e a glória A força e o poder Ao rei Ao rei eterno e imortal Ao rei eterno e imortal Invisível Invisível Mas real A ele Ministramos O louvor Ao único Que é digno Cante Ao único Que é digno Glória a Deus E receber Aleluia A honra e a glória A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível Vai chegar A ele Ministramos O louvor Coroado Estás Ó rei Jesus Cante ali Coroado Estás Ó rei Jesus Coroamos O teu nome Nos rendemos Aos teus Pés Consagramos Todo Nosso Ser A ti Consagramos Todo Nosso Ser A ti A ti Toda honra Toda glória E todo louvor Aleluia Glória a Deus Senta um pouquinho Aí meu querido Nós cantamos Uma canção Da outra vez Estivemos aqui Para vocês é nova Mas é muito fácil A ele a glória A ele a glória Eternamente Amém A ele a glória Cante A ele a glória A ele a glória A ele a glória Eternamente Amém Amém Pode aplaudir o nome que é sob todo nome Aleluia Aleluia Ó profundidade das riquezas Tanto da sabedoria, quanto do conhecimento Quão escondáveis, Senhor, são os Teus caminhos Quem conhece a mente? Quem conhece a mente desse Deus? Não há um que igual a Ele e ninguém assim a Ele Porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém A Ele a glória Eternamente Amém A Ele toda a glória, meu irmão, minha irmã A Ele todo o louvor neste lugar Quem conhece a mente desse Deus? Quem conhece a mente desse Deus? Não há um que igual a Ele e ninguém assim a Deus Porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas Então cante a Ele A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém Amém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Eternamente Amém a igreja canta a Ele a glória mais forte irmão, mais forte mais forte você pode levantar suas mãos o mais alto que você puder só Ele a glória só Ele o louvor amém a Ele a glória a Ele a glória a Ele toda glória a Ele todo louvor Senhor dos senhores é entre reis o eterno é em ti amém aleluia glória a Deus aleluia mais forte irmão, mais forte aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus boa noite gente essa festa tão bonita tenho prazer de pedir que os nossos visitantes mostrem com uma das mãos que estão aqui e que vieram participar dessa festa com a gente que coisa bonita ver essa casa tão cheia a casa do nosso pai cheia de pessoas buscando conhecê-lo amá-lo estar próximo a ele por favor mantenha as mãos a orquestra muito obrigada pela visita de vocês visitantes vocês estão recebendo uma filipeta em que vocês por favor escrevam seus nomes seus dados pessoais e nos entreguem pra que nós possamos continuar o trabalho de oração por vocês pra vocês saberem que oramos pra que vocês viessem e agora vamos orar pra que a vida de vocês seja absolutamente cheia da presença desse Jesus a quem a gente está adorando aqui oramos por vocês oramos pedimos a Jesus que ele trouxesse pra cá as pessoas que ele trouxe e vocês estão aqui muito obrigada pela presença muito obrigada se vocês quiserem se puderem ao final do nosso encontro ali naquela mesa à esquerda à minha esquerda pastor Cláudio eu a gente vai estar ali pra dar um abraço em vocês e convidá-los pra voltarem mais vezes me deixem orar agora nesse momento pai amado obrigada por essas pessoas senhor obrigada meu Deus obrigada porque esse encontro é singularíssimo porque nele te adoramos e adoramos junto com esses amigos que vieram nos visitar obrigada por isso encharca pai encharca essas vidas com a tua presença encharca com a tua alegria pai com o amor que queremos te amar mostra-te a eles se já te conhecem que te amem ainda mais se não te conhecem pai que te conheçam Jesus revela-te nessa noite e muito obrigada por esses amigos que vieram a tua casa pai obrigada pelo sorriso que temos certeza que está no seu rosto pela vinda deles aqui muito obrigada em teu nome e a ti toda glória eternamente amém amém boa noite eu quero convidar as crianças para vir aqui agora nós vamos ter o nosso culto infantil vamos convidar também os professores para a gente orar junto com as crianças aqui e gente que maravilha que benção a gente poder criar os nossos filhos no caminho do Senhor eu lembro que uma época nós estávamos lá na Guiné-Bissau e eu sempre fazia escola dominical a gente não tinha salinha a gente não tinha flanelógrafo a gente não tinha um monte de histórias não tínhamos os recursos que a gente tem aqui hoje mas a gente reunia todo final de semana debaixo de um cajueiro mais ou menos umas 80 ou 100 crianças e depois de um tempo um menino um muçulmano veio e me procurou e falou assim para mim depois de muitos anos eu lembro que ele era um menininho nessa escola dominical e ele chegou para mim e falou assim tia Marli eu vim aqui hoje porque eu quero aceitar Jesus no meu coração porque eu nunca mais esqueci daquela história que você contou uma vez sobre aquela galinha que esconde os pintinhos e você falou que aquela galinha significava era a mesma coisa né significado era como Jesus ele faz conosco e ele ouviu essa história dez anos antes e essa história permaneceu no coração dele né que benção que benção a gente poder estar na casa de Jesus né vamos orar então vamos que benção obrigado queridos vamos estender as nossas mãos para cá porque a palavra que é pregada aos nossos filhos é uma palavra de poder é uma palavra que vai permanecer no coração deles então nós vamos orar agora vamos tá vamos orar Senhor nós queremos te agradecer pai muito obrigado por esses tão queridos pais nossos filhinhos que estão aqui na frente obrigado pela oportunidade que nós temos Deus de falar da tua palavra de contar a eles Deus das grandezas que o Senhor fez pai a Jesus e nós oramos pai que essa palavra seja fértil no coração deles que eles nunca venham se esquecer pai quando crescerem pai que não venham a desviar dos teus caminhos Senhor e obrigado Deus por todos aqueles professores que hoje tem se dado pai tem vindo aqui tem estudado as lições que o Senhor possa abençoá-los soberanamente dê sabedoria dê graça dê inteligência pai dê um são do teu espírito Senhor no nome de Jesus que não seja só mais uma historinha mas que venha fazer diferença no coração deles em nome de Jesus amém amém vocês sabem quem são as mulheres de Betânia as mulheres de Betânia somos todas nós independente da idade do estado civil e estamos aqui para convidar vocês para o próximo evento que vai acontecer no dia 24 de junho às 5 da tarde com a palestrante Isabelle Ludovico ela vai falar sobre o tema imperfeita eu vai ser imperdível não deixem de vir de trazer suas amigas e não se esqueçam a data 24 de junho às 5 da tarde nosso coral e amigos apresentarão no domingo dia 9 de julho a cantata a graça de Deus celebrando o nosso aniversário e os 500 anos da reforma protestante não perca a junta diaconal está organizando o bazar desapega no final de semana 1 e 2 de julho a finalidade é levantar recursos para assistência a alguns irmãos necessitados traga suas doações a ação social está organizando no domingo dia 16 de julho logo após o culto da manhã uma visita à comunidade próxima quando subiremos louvando e orando com as pessoas no caminho para participar você só precisa ter um coração cheio de amor de Cristo e usar uma camisa branca já está chegando o friozinho e com ele a escola bíblica de inverno quando teremos todos reunidos no templo para termos aulas especiais sobre o tema reformados sempre se reformando com os pastores Romualdo Sérgio Vande e Hidauro não perca boa noite eu quero parabenizá-los por esse 51º ano de vida e de existência da Betânia quem faz aniversário somos todos nós amém eu estava junto a dois amigos que estavam discutindo sobre o porquê de Deus falar tanto em dinheiro como se ele necessitasse dele então sempre você ouve nas igrejas pedindo dinheiro pedindo dinheiro pedindo dinheiro e quando você começa a ler de Gênesis até Apocalipse você começa a descobrir que Deus trata de dinheiro com muita naturalidade e um daqueles colegas perguntava por que ele não usa o berilo vermelho o diamante vermelho o diamante comum por que ele não usa o ouro e a prata e faz jorrar na sua igreja nos terrenos das igrejas no meio dos pastores para que não tenha que tratar desse assunto tão constrangedor resposta simples é que Deus ele não quer fazer a obra dele sozinho ele quer fazer com você porque ele poderia no seu poder na sua soberania prover todo o básico todo o necessário e é assim que ele tem feito ele tem provido todo para que a sua igreja faça a sua obra a igreja Betânia está construindo um prédio aqui do lado sabe qual é o propósito desse prédio auxiliar pessoas em necessidade ser creche ser orfanato ser escola a igreja Betânia tem sustentado mais de 30 missionários por aí a fora e agora nesse exato momento está o Paul Duf dessa igreja lá no Senegal fazendo a obra missionária e tantos outros missionários na Índia na China na Europa e em tantos lugares porque Deus tem usado essa igreja tem usado a mim tem usado a você e tem um texto na palavra de Deus que me choca muito está em Lucas capítulo 21 você não precisa abrir só acompanha comigo por favor que diz assim estando Jesus ao observar os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio viu também certa viúva pobre lançar ali as suas duas pequenas moedas e disse verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobravam esta porém da sua pobreza deu tudo que possuía todo o seu sustento eu fico meio envergonhado pensando que os diáconos vão passar com as salvas e Jesus está olhando quanto eu estou colocando porque foi mais ou menos assim ele entrou no templo ficou de um lado sentado ouviu e recebeu todo o louvor e adoração como Deus que ele é e de repente ele fica sentado observando o quanto as pessoas estão colocando na salva estou falando isso não é para te constranger é para simplesmente te dizer que Deus está esperando que você dê o melhor para ele oferta sacrificial foi aquilo que a viúva pobre fez uma oferta de sacrifício Deus não está interessado nas nossas sobras naquilo que nos sobra Deus está interessado primeiro no nosso coração e ele diz filho meu dai meu teu coração Deus está interessado primeiro na tua vida não é também para constranger os nossos visitantes se você quiser participar a bênção vai ser sua eu sei que Jesus estava olhando aqueles que estão colocando dinheiro como uma aplicação financeira esperando um retorno Deus também não está esperando isso está esperando uma entrega um sacrifício total eu quero chamar os diáconos na frente eu quero que todos nós possamos orar agora e perguntar senhor como eu estou ofertando é para simplesmente como um investimento e ter um retorno econômico eu estou dando a minha oferta os meus dízimos simplesmente como uma obrigação então Deus quer que a gente faça isso com liberalidade eu quero falar um pouquinho para os adolescentes porque muitas vezes a gente pensa que é como imposto de renda que nós somos dependentes e os nossos pais fazem a aplicação do imposto de renda e colocam os dependentes no reino de Deus não tem dependentes de pai e mãe cada um se apresenta a si mesmo diante de Deus eu quero desafiar vocês a começarem a dar os seus dízimos das mesadas que vocês recebem porque Deus vai derramar prosperidade e graça sobre a vida de todos nós amém é para criança é para adulto Deus não está pedindo esmola dos seus filhos Deus está querendo fazer uma obra transformadora no planeta terra ele já está fazendo e o que ele está me dando é a oportunidade de ser parte da sua obra de redenção no planeta terra pai nós oramos pedindo ao senhor misericórdia sobre nós e como o senhor quer que nós participemos desta oferta Deus nós queremos dar uma oferta de amor como fruto da nossa vida que já entregamos a ti e aqueles que ainda não entregaram suas vidas a ti faça agora uma obra em seus corações para que assim eles procedam e entregue suas vidas ao senhor e também entregue Deus amado essa oferta de amor para que haja mantimento na tua casa como disseste em Malaquias 3 10 senhor Deus para que possamos trazer os dízimos as ofertas da tua casa para mantimento da tua casa e o senhor tem sido testemunha do investimento que a Betânia tem feito no campo missionário do investimento que a Betânia tem feito aos pobres e necessitados Deus amado em muitos lugares inclusive aqui perto de nós então nos ajude a sermos generosos para a tua glória louvor e honra em nome de Jesus amém que Deus nos abençoe glória a Deus amém 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 Leva-me a mim, Senhor. Quem queira a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar. Te imaginar. É me inspirar. É me inspirar. Pra te dizer. Pra te dizer. Estou apaixonado cada vez mais. Hoje. Senhor, Tu és igual para Deus. Teu nome é maravilhoso. Tu é pra vir além. Leva-me além. Ao nível. Ao nível mais profundo. De intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Aleluia. A ele toda glória. Leva-me além. Que a minha vida. Aleluia. Que a minha vida voa mais na Tua unção. Mais do Teu poder. Mais do Teu poder. Mais do Teu poder. Render a Ti. Render a Ti. Cante. Render a Ti. Eu quero te ouvir. A adoração. Eu quero ouvir a igreja cantando. Me derramar meu ser. Cante. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, Senhor. Te imaginar, Senhor. Te imaginar, Senhor. Me inspirar, aleluia. Me inspirar, aleluia. Pra Te dizer. Pra Te dizer. Eu estou. Estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável. Seu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. A um nível. A um nível mais profundo. Intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo A um nível mais profundo Intimidade contigo, ó Senhor É do que a lei É do que a lei É do que a minha vida Por favor, a tua alça Mais do teu poder Mais do teu poder Mais do teu poder Leva-me a ti Glória a Deus Com o som fica melhor Gente, privilégio Muito especial Receber Pastor Paulo Brito Aqui nessa noite Dificilmente a gente teria Um convidado mais Apropriado para uma celebração De aniversário como Pastor Paulo Brito A vida dele A vida dele, a nossa vida A vida da igreja Betânia Estão absolutamente ligadas Desde a origem Desde o começo Da nossa experiência aqui Na Betânia Eu mesmo tive o privilégio De participar de algumas reuniões No início No início Na fundação Da igreja Maranata Na casa do doutor Ascioli Pai do pastor Paulo Ele está aqui com a Claudete Sua esposa Está ali a Claudete Eles são pastores Da igreja Maranata Com um casal amigo Ali da igreja É um privilégio Muito especial Paulo, que Deus Abençoe muito a você Muito obrigado Pela sua presença Pela sua vinda aqui Deus o use Muito obrigado Meu irmão Eu estou muito feliz Meus irmãos De estar aqui Nesse aniversário Vocês estão comemorando 51 anos Desde a Major Frois Quando vocês começaram Lá na Major Frois Depois vocês vieram para cá Fizeram aquele barracão E agora vocês estão aqui Com esse lindo templo Estão crescendo Estão evoluindo Graças a Deus Eu sou membro Dessa igreja Eu sou filho dessa igreja Eu cantava no coral Da igreja preteriana Lá na Andrade Neves Era menino Cantava lá Naquela época O pastor Antônio Elias Ainda era pastor Lá nessa igreja Depois ele veio aqui Para a Major Frois E eu frequentava Muitas reuniões da ESA Que eu vinha Acho que era Segundas-feiras Não era, Théo? Quartas-feiras Na reunião da ESA Eu sou médico Sou médico de ouvido Nariz e garganta Há 45 anos E ano passado Em outubro Eu fui surpreendido Com um câncer De garganta Logo eu Um otorrino Irônico Mas E desde outubro Eu não tenho Cantado mais Por causa da cirurgia Da radioterapia Que machuca muito Para vocês terem ideia Eu perdi 20 quilos E eu Durante uns 10 dias Não bebia nem água Tive que me Alimentar com Na veia Com soro Eu sofri Mas é tudo passado Na realidade Irmãos Eu estou aqui hoje No aniversário Mas no meu coração Existe uma mensagem Que eu não quero Deixar de compartilhar Com vocês Eu ando muito chorão Nos últimos tempos Eu choro até Para dar informação Onde é a rua Eu ando assim Porque eu fiquei Fiquei Tocado Com essa doença Que a gente A gente sofre bastante E eu estou curado Graças a Deus Vou cantar hoje Depois Desde outubro Eu não canto Não sei se eu vou conseguir Se eu não conseguir Vocês me perdoam Eu estou tentando Porque eu queria homenagear A minha igreja Betânia 51 anos E eu queria cantar Um hino Junto com a orquestra Que vocês vão me ajudar E Se eu não conseguir Vocês relevam Tá bom? Porque aí eu vou pregar Pregar eu sei que eu vou Mas cantar Eu não sei Então vamos lá Para a extra Vamos tentar Jesus Cristo Eu só não faço Sinal da cruz Porque eu sou evangélico Então vamos lá Dores e mágoas caminham comigo Mas mesmo nas lutas eu posso cantar Pois puro meu Deus está vivo Eu já decidi viver para o rei Eu já decidi ser invencível Pois seu Espírito habita em mim Me afagará, Cristo nunca me deixará Eu já decidi viver para o rei Algemas se quebram Quando o crente ora Elas se apagam na luz do Senhor E um pouco com Ele marchando ao meu lado Eu já decidi viver para o rei Eu já decidi ser invencível Pois seu Espírito habita em mim E nada me abalará, Cristo nunca me deixará Eu já decidi viver para o rei Quando eu estou fraco Quando eu estou fraco Eu clamo ao Senhor Alcanço vitória Eu já decidi ser invencível 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 Pode aplaudir mais forte, eu vou dizer porquê. Ah, está fraco! Nós servimos um Deus vivo? Espera aí, você sabia que a gente não ensaiou? Por isso que eu errei. Ele é uma benção, é por isso que eu estou falando, Deus é bom. Obrigado, mestre. Pode sentar, filho, eu quero ser bem curtinho, hoje é festa, vocês não vão sair daqui, quando falam, estão terminando, graças a Deus. Aprendi isso, quando o pastor, quando prega, e fala assim, estão terminando, as pessoas deviam falar assim, ah, que pena, quando for curtir, mas quando é longo, graças a Deus. Eu quero falar para vocês o que anda na minha alma. E o que anda na minha alma é que nós passamos por tempestades. Eu estou vendo uma garotada bonita lá na galeria. Vai passar, vai passar tempestade também, meu filho. Não agora, mas as tempestades vêm. Tempestade não é só para velho. Tempestade é para garotada. Lá no hospital que eu trabalhava, em Bom Sucesso, de vez em quando, um jovem de 21 anos se suicidava. O que é que faz um jovem se suicidar? Tempestade. O meu texto está em Marcos, capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eu estou no versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram, e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, Acalma-te. E mudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? Que até o vento obedece. E se o vento obedece, qualquer coisa obedece a Jesus. A Bíblia diz que a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Você está adorando a um Deus poderoso, o Senhor Jesus que tem todo o poder. Então, eu quero deixar com vocês, nesse dia de festa, paradoxalmente, uma palavra assim, ó. Tempestade existe, tá bom? As tempestades existem, elas são súbitas. Ô, brigadão, filho. Isso aí, para mim, é fundamental, tá? Obrigado, brigadão. Deus te abençoe. Tempestade é uma coisa que a gente não espera. Eu, em outubro, vivendo minha vidinha tranquila, já pensando em aposentadoria, minha mulher, vamos viajar. Pimba. Câncer de garganta. Aí começa cirurgia e radioterapia. Trinta sessões de radioterapia. Queimou tudo. Depois que eu terminei a radioterapia, eu perguntei para os meus colegas, e agora, quando é que essa dor vai embora? Eles se disfarçavam, não ia para um lado. Seis, cinco meses depois da radioterapia, ainda doía. É, o negócio é sério. Mas, tempestade existe. Tempestades são difíceis na nossa vida. No meu caso, foi uma doença. Mas, no seu caso, pode ser um desemprego, pode ser um filho drogado, pode ser um marido que diz para você assim, eu tenho direito de ser feliz, eu evoluí, você não evoluiu. Eu estou ficando velho, não quero mais viver com você, não. Me casei com você, você era linda, agora você está essa celulite só. Você já ouviu essas coisas? Eu já ouvi. Tem direito de ser feliz, pastor. Eu só tenho uma vida. Essa tempestade é muito difícil, no coração das famílias. Mas, existem outras tempestades, meus irmãos. Tem gente com tempestade na alma, na fé, não crê. Tem fracassos na fé. Outro dia, eu fui procurado por um rapaz, lá na igreja, disse, pastor, eu tenho vindo aqui, mas acho que eu não venho mais não. Eu falei, mas por quê? Porque eu não creio. Eu cria, mas, eu deixei de crer. Eu não creio mais. Não faz mais sentido para mim, esse negócio de Jesus morreu na cruz para nos salvar. Seu sangue derramado, nos purifica de todo. Eu não creio nisso. Não creio mais. Não creio que Jesus vai voltar. Que vai ter, os céus vão se abrir, e os irmãos vão ser arrebatados. Eu não creio. Eu falei, é meu filho, isso é uma tempestade que você está passando, porque fé, é algo que não vem de nós. Quem coloca fé no seu coração, é o Espírito Santo. Mas você tem o direito de dizer isso para o Espírito Santo. Me ajuda na minha falta de fé. Eu não creio. Eu gostaria de crer. Meus irmãos, se a gente puder crer, com robustez, crer com com um pilar bem firme, nós vamos passar por todas as tempestades da vida sem problemas. Você não precisa ganhar mais dinheiro. Você não precisa de um emprego melhor. Você não precisa de ser mais bonito. Você não precisa de ter cinco centímetros a mais na sua altura. Você não precisa de perder barriga. Você precisa de fé. É de crer. E o problema é que a gente não crê quando quer. Nós cremos quando o Espírito Santo coloca fé no nosso coração. Portanto, se alguém aqui hoje, vivendo uma tempestade, faça como aqueles discípulos no barco. Senhor, me ajuda. Estou perecendo. Jesus se levanta. Jesus acalma o mar. Jesus acalma a tempestade na nossa vida. Tempestades existem. Porém... E outra coisa que eu quero dizer para vocês. De vez em quando acontece tempestade quando Jesus está no nosso barco, está bom? Não é só os ímpios que têm tempestade, não. Nós também temos tempestades. Com Jesus no nosso barco. Eu conheço gente cheia do Espírito Santo. Eu conheço gente que ama a Jesus. fiel, passando por tempestade. Não só de doença, não. Tem outras tempestades. Vocês sabem que existem muitos tipos de tempestade na vida. Tempestades mexem com as nossas emoções. Fazem com que nós fiquemos fragilizados. Medo. O medo vem no coração da gente. Eu me lembro nesses meses para trás. A minha esposa foi uma guerreira. Ela só enchia a minha fé. Eu dizia, Claudete, eu acho... Eu não sei se eu vou ficar bom. Vai, filho. Você vai ficar bom. Deus vai te abençoar. E eu sentindo aquelas dores danadas. Daqui a pouquinho, um dia, sem querer, eu fui lá onde ela estava. Não vou aviser que ia. Estava ela lá de joelho. De joelho, não. Ela estava com a boca no pó. Com a cabeça no chão. Chorando, intercedendo por mim. A gente passa por esses problemas, meus irmãos. A gente não tem o direito de ser ufanista. De achar que... Ah, eu sou crente. Não vamos ter problema na vida. Não fala nisso. Decreto, bênção. Você veio para ser cauda. Você veio para ser cabeça. Quer saber? Isso tudo é bom. Mas a gente não pode fechar a porta para as tempestades. A gente não pode fechar a porta para os dramas que surgem na nossa vida. Os problemas de família. Eu tenho um irmão, quando a minha mãe morreu, há oito anos atrás, o meu irmão rompeu com toda a família. rompeu comigo, com a minha esposa, com meus filhos, com a irmã, com a minha irmã Glaucia. Ele rompeu também, rompeu com o Calil, o marido da Glaucia. Ele rompeu com os sobrinhos, ele rompeu com todo mundo. E durante oito anos, abre aqui para mim. Durante oito anos, ele não procurou. Eu ligava para ele de vez em quando. Eu não quero falar com vocês. Me esqueça. Eu não tenho mais família. Quando eu morrer, não vá no meu enterro. É uma tempestade, não é, gente? E a gente orando para que Deus mudasse esse drama. Quem sabe alguém aqui hoje, vivendo uma tempestade semelhante assim, um parente que não tem contato com você, não quer saber de você, você sente falta dele, quem sabe é um filho, tempestades nos deixam fragilizados. Mês passado, eu fiz 70 anos e esses irmãos queridos me deram uma festa. Eu fiquei encantado com a festa que fizeram para mim. Não mereço. Teve até orquestra de gaita de folhas. Vocês já viram uma orquestra de gaita de folhas? Pastor Theo, pastor Josué, quando essa igreja fizer 52 anos no aniversário da igreja, eu vou voltar aqui com uma orquestra de gaita de folhas. Eles ficam vestidos de escoceses. São quantos mais? São uns 12. Uns 12. eles vão entrar por ali, entrar porque tocando hinos evangélicos em gaita de folhas. É lindo. Aconteceu isso no meu aniversário. Mas o presente maior que Deus me deu não foi esse. Eu estava lá sentadinho. Quando, quem entra? Meu irmão. Senta do meu lado. Me abraça. Aí eu abracei ele e ficamos 3 minutos abraçados. E ele falou assim no meu ouvido. Vamos começar de novo. Aleluia. No dia seguinte foi lá para casa, passou a tarde comigo. Já era 9 e meia, eu queria ir para a cama. Você não vai embora não, não, deixa eu ficar mais um pouco. Depois voltou, no outro dia, e soma, acabou o problema. A tempestade passou. É isso que eu quero dizer para você. Nessa noite de festa, é que as tempestades existem, mas tempestade passa. Com Jesus, a tempestade passa. E você me faça um favor, olha para quem está do seu lado com um sorriso no rosto e diga para ele, se souber o nome, melhor ainda, com Jesus, a tempestade passa. com Jesus, a tempestade passa. Aleluia. E é isso que eu vim fazer aqui, nessa noite de festa, com essa orquestra bonita, que ainda vai tocar depois um outro hino. Porque eu quero orar com algumas pessoas, eu quero orar, porque eu sei que com Jesus a tempestade passa. Eu não sei qual é a sua tempestade, não sei como é que você chegou aqui, ou se você não tem tempestade nenhuma, mas não fica orgulhoso. Agradece a Deus de joelho que você não está vivendo tempestade, está bom? Porque tempestade é assim, a gente chega em casa, vai dormir duas horas da manhã, o telefone toca, pimba, começou a tempestade. É da casa do seu fulano, o seu filho está aqui no hospital, mas ele está bem, só quebrou as duas pernas. Mas ele está bem, já é a tempestade. E eu me sinto nessa igreja aqui, não uma visita, eu cresci aqui nessa igreja, o meu pastor era o reverendo Antônio Elias, foi ele que me ordenou, a pastor. Portanto, quando eu venho aqui, eu me sinto na minha igreja. Alguns de vocês podem não me conhecer, mas não tem jeito de se livrar de mim. E eu quero orar com algumas pessoas que estão passando tempestade. Eu também passei a minha. Vou chamar a minha esposa, vou chamar o pastor Tel, vou chamar o pastor Josué, vou chamar o pastor Marcelo Bonfim, pastor da nossa igreja, mas ele também é flautista da orquestra do Teatro Municipal, e da orquestra da Petrobras. E eu queria que ele é um pastor, eu queria que ele viesse aqui na frente, porque nós vamos orar por vocês, os pastores, e se há mais algum pastor aqui, por favor, fique do meu lado. Nesse dia de festa, nesse dia de aniversário, você vai sair daqui com uma esperança renovada na alma, porque a tempestade vai passar. Fica aqui, por favor. Alguém, vamos nos colocar de pé, só um pouquinho. É questão de três minutos, meus irmãos. A igreja tem que ser casa de oração. Essa igreja tem sido benção para muita gente, para muitas famílias ao longo desses 51 anos. Quantas pessoas já não foram abençoadas aqui nesse ministério, abençoadas nessa igreja. Quanta gente já não foi restaurada. Quanta gente não foi transformada na alma, na vida. Tempestade vai passar, meu filho. Então, você quer vir? Ora, os pastores estão aqui do meu lado. Você quer? Sai do seu lugar rapidinho. Chega aqui na frente. Eu tenho uma tempestade, pastor, mas eu sei que vai passar. E eu quero pedir para Jesus, porque Jesus acalma a tempestade. Então, vem, filhão. Vem aqui. Vamos orar em nome de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Vem tocar em mim Sim, vem tocar em mim Eu vou pedir ao pastor Theo para fazer essa oração A pessoa mais próxima do meu pastor Antônio Elias Que está aqui nessa noite É o Theo, é o filho dele E eu tenho uma gratidão ao pastor Antônio Elias Porque sempre foi meu amigo Sempre foi meu conselheiro Eu olhava para o reverendo Antônio Elias com admiração Ele era um homem que me abençoava Olhava para mim e eu já estava abençoado Não precisava falar nada, só olhar Então nós vamos pedir ao pastor Theo para fazer essa oração Filho, enquanto ele estiver orando Você fala para Jesus aí Estou na tempestade, meu Deus Mas tu sabes que eu sou fraco Tu sabes que eu sou fraco Eu não aguento muito a tempestade Me ajuda que isso passe logo, meu Deus Me ajuda Jesus Se por acaso alguém aqui nessa noite Que não está vivendo tempestade Levanta a sua mão na direção dessas pessoas Que estão aqui na frente Nós vamos impor as nossas mãos como igreja Para que Deus tenha Dê uma resposta Para esses irmãos queridos Em nome de Jesus Vamos orar meus irmãos Senhor bendito Colocamos o nosso coração diante de ti nessa hora Reconhecendo que há Tempos difíceis Tempestades sérias Algumas que tem durado muito Assolando Ferindo Maltratando a vida de servos e servas Teus, tuas Que estão aqui diante de ti nessa hora Nós rogamos em nome de Jesus O Senhor O Senhor que naquele dia Bendito Extraordinário Segundo o registro Da tua infalível palavra Acalmou a tempestade Fez cessar a fúria dos ventos Acalmou o mar Rogamos em nome de Jesus Que tu intervenhas com poder E grande graça Concedendo ao teu povo A tua gente preciosa Por quem o Senhor Verteu o preço do seu sangue Na cruz do Calvário A bênção Da graça que é melhor do que a vida Que tu operes De maneira milagrosa nessa hora Abrindo portas que estejam fechadas Rompendo as cadeias infernais Derrotando o diabo Em nome de Jesus Rogamos que o Senhor repreenda Toda a opressão maligna Toda a obra do inferno Rogamos em nome do Senhor Que a tempestade que tem assolado alguns lares Na forma de desavença De ressentimento De amargura De separação Em nome de Jesus Faz cessarem estes ventos Ó Deus Para o louvor da tua própria glória Tu sabes que nesses dias tão difíceis No nosso país No nosso estado Na nossa economia Alguns Algumas Entre nós Vivendo crises financeiras Sérias e graves Casa assolada Por fortes ventos Em nome de Jesus O Senhor Que é dono de todo ouro De toda prata Pedimos que abra As janelas dos céus Sobre estas vidas Que o Senhor Que o Senhor Mande o suprimento Dos céus Como fez naqueles dias De seca prolongada Na terra A sustentar teu servo Profeta Elias Em nome de Jesus Alguns Algumas Que estão Padecendo de enfermidades Sérias e graves Pedimos O milagre Da cura divina Senhor Que restaurou Entre nós A Emília Senhor Que restaurou O teu servo Paulo Ó Jesus Opera Nesta noite O milagre De uma intervenção Que produz A cura divina No corpo Na alma Na mente Nas emoções No coração Os que não conseguem Dormir Por conta De pressões Nas suas emoções Ó Deus Ó Deus Bendito Opera milagrosamente Nesta noite E dá-lhes a graça De recitarem De si Para si Diante do nosso Deus Em paz Me deito E logo Pego no sono Porque Senhor Só Tu Me fazes Repousar Seguro Mesmo Que em meio A sérias e graves Tempestades Nós te louvamos Nós te louvamos Pela benção Extraordinária De celebrarmos 51 anos De vida Nessa igreja E porque o Senhor Nos trouxe Até aqui Porque o Senhor Nos guardou De ventos Fortíssimos Louvado seja O teu santo E precioso nome Queremos o Senhor No barco Da nossa vida Queremos o Senhor Na nossa companhia Desejamos Nos abrigar Dia a dia Das tempestades Da vida À sombra Do Altíssimo A Ti Ó nosso Deus A glória A honra E os louvores Em nome de Jesus O teu bendito filho Amém E amém Obrigado pastor Você pode voltar Para o seu lugar Dois segundinhos só Que eu quero dizer Que A tempestade Pode passar E vai passar Meu filho Mas Você não se esqueça Deus te abençoe Em nome de Jesus Você não se esqueça De caminhar Com Jesus Se há alguém aqui Que não tem Seguido O caminho Com Jesus Como deveria Está na hora De consertar A vida Está na hora De acertar Procura o pastor Josué Procura o pastor Tel Diga Eu quero acertar Como é que eu faço Para acertar Como é que eu faço Para acertar Minha vida Com Jesus Quem sabe Você vai ter que Deixar de ir A alguns lugares Deixar de fazer Algumas coisas De frequentar Alguns outros lugares Com Jesus Tem que acertar A vida Porque aí Ele mantém você No seu barco E você vai Para bom porto Em nome de Jesus Deus abençoe vocês Muito obrigado Por me receberem Eu amo vocês Eu amo essa igreja A nossa orquestra Tem um prazer Muito grande De vir aqui Nós não vamos A lugar nenhum Só tocamos Lá na nossa igreja Mas a igreja Betânia É especial Tem mais outra música Tem antes de encerrar Pastor Com você Meu querido Eu acho que a gente Deve cantar um pouco mais Não é verdade Essa experiência Que me faz Imaginar O que haverá De acontecer Nos céus Já pensaram Gente De todas as tribos Todas as raças Todos os povos Todas as nações Inclusive meu pai Que era desafinadíssimo Mas amava Uma orquestra Voz super afinada Nos céus Esse ambiente celestial Reproduzido aqui Vale a pena A gente aproveitar Um pouquinho mais Vamos louvar o Senhor Vamos ficar de pé Um pouco mais Maestro Moisés Vai nos conduzir aqui Mais um louvor Então em seguida A gente vai encerrar Aleluia Eu vou cantar uma canção Talvez Nem todos aqui Conheçam essa canção Mas ela Nesses dias De tempestade Do pastor Paulo Fez diferença Durante o tempo De louvor Da nossa igreja Porque essa canção Diz Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Minha morte Deus mudou A minha sorte Sou o teu milagre Eu estou aqui Após as tempestades Por isso que é importante Testemunhar Cante conosco Um, dois, três, quatro Oh, dois, três, quatro Música Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Usa-me Eu sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Usa-me Eu sou a tua imagem Usa-me, filho de Davi Usa-me Oh, filho de Davi Eu sou o teu milagre Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia Cante Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Só igreja cante Aquilo que parecia impossível Isso, cante com força Isso, cante com força Aquilo que parecia Só parecia Só parecia Não ter saída Tem saída sim Creia Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Sou um milagre e estou aqui Eu sou um milagre Aquilo que parecia Que parecia impossível Que parecia impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Estou aqui Estou aqui Para te servir Glória a Deus Amém Que lindo Que maravilha Pastor José Por favor pode vir aqui Para a gente Encerrar Esse momento Eu quero agradecer muito Ao Maestro Moisés Com a orquestra A vocês que vieram aqui Nos ajudar E nos abençoar tanto Nessa noite Pastor Paulo Pastora Claudete Obrigado pela presença de vocês Tão abençoadora Vocês Já fiquem Sintam-se convidados Para o ano que vem É no mínimo A quanta mínima Tem que ser uma vez por ano Até que Jesus Chame a gente Para a gente continuar Essa canção maravilhosa Lá nos céus Quero lembrar Da sua família Mulheres Da sua família Da sua vizinhança Do seu trabalho Que serão aproximadas De Jesus Por meio Por meio dessa ocasião Super especial Evangelística Edificante E abençoadora Para a nossa igreja Vamos orar Por esses pedidos de oração Estenda suas mãos Para cá Mais uma vez Senhor querido Nosso coração Vai se preparando Quando chega Quando chega Uma ocasião Como esta Mas nós nunca Somos capazes Senhor De imaginar O que a beleza Da tua presença Do teu santo espírito Em nosso meio Pode fazer Fez E continuará fazendo Muito obrigado Senhor Foi o Senhor Quem nos trouxe aqui Foi o Senhor Quem permitiu Nos tão grande Privilégio Nós queremos te agradecer Senhor Já vivemos Cada um de nós Porque Vivemos um tempo Sem te conhecer Senhor Vivíamos na imperfeição Das nossas escolhas Sozinhos Rebeldes Sem perceber Como vivíamos Portanto Senhor Nós éramos assim Como acabamos de cantar Um caso de morte Mas o Senhor Restaurou a nossa sorte Por isso Nós estamos muito alegres Estamos felizes Porque é o Senhor Quem tem guiado Os nossos passos Todos os dias O Senhor Nos tomou em suas mãos E das suas mãos Ninguém poderá nos arrebatar Louvado seja o teu nome Senhor Nós queremos deixar aqui Todos esses pedidos de oração Todos o Senhor conhece Não há nenhum Que o Senhor não conheça Porque o Senhor Está ao nosso lado O Senhor anda conosco Até quando nós Não podemos perceber Mesmo fazendo Um grande esforço Mas o Senhor nos fala E o testemunho Da tua palavra Nos é suficiente Como o Senhor falou A Jó Ainda que diz Que não o veis A tua causa Está diante dele Por isso nós te agradecemos Senhor Aqui está a nossa causa Senhor Nosso coração Deposita diante de ti Todas as nossas ansiedades Todos os cuidados Todas as preocupações Deixamos diante do Senhor Com muita gratidão Em nosso coração Porque o nosso Deus bendito É Deus bendito Que não nos rejeita A oração Nem aparta de nós A sua graça Muito obrigado Meu Deus Conduz-nos Na segurança Dos teus braços Guarda-nos Quando sairmos daqui Abençoa-nos Durante esta semana Ensina-nos a viver Senhor A vida abundante Que é viver para o Senhor Em tudo o que fizermos Nossas escolhas Nosso silêncio Nossas palavras Queremos Senhor Estar a serviço Do nosso Deus Do louvor Da glória Da honra E da adoração Que só ao Senhor pertence A ti Toda honra Toda glória E todo louvor Nós te agradecemos O que te pedimos Em nome de Jesus Com o perdão Dos nossos pecados Amém Meu Deus querido Meus irmãos Minhas irmãs Queridos Amados E amadas Do Senhor Que o Deus Da esperança Os encha De toda alegria E paz Por sua confiança Nele Para que vocês Transbordem De esperança Pelo poder Do Espírito Santo Amém Bendito seja O nome Do nosso Deus Amém Deus abençoe Nossos visitantes Quiserem passar Ali do lado Para receberem Um abraço E se você não quiser ir Correndo embora Para casa Tem uma cantina Deliciosa Ali à frente Onde você pode Fazer um lanchinho gostoso E ter um tempo mais De comunhão Deus abençoe Tchau 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 Obrigado.